E lá vem com a uma, passou por um, passou por outro, tocou a bola, voltou dele na tabelinha, ele tá ensabuado, ele entra na área! Parafernalha, o canal campeão! E toma! Segura, rapaz, tá maluco? Aquela aranja mecânica, rapaz, isso aqui é Holanda, que isso! E você sabia que eles ganharam esse apelido por conta de um filme de mesmo nome de Stanley Kubrick, de 1971? Ah, legal! Hum, escolheu o Brasil! Eu vou escolher a Noruega, porque você já deve saber, né, que a Noruega é o único país que a seleção brasileira nunca foi capaz de ganhar! Show! Ah, expulsou meu jogador, não é possível, cara, que isso, não é possível isso! Calma, cara, foi só um jogador! E no torneio Rio-São Paulo de 54, que foram expulsos 22 jogadores! Ah, mano, na moral, na moral, não quero mais jogar contigo não, tô saindo aí, chato pra caraca, que isso! Como assim tá saindo? Vai perder de W, O, Ramon? É! Você sabia que isso aí em Copa do Mundo só aconteceu em 34, quando a Áustria preferiu não jogar com a Alemanha porque ela tinha acabado de ser indexada ao território alemão? Bora, Juninho, dá start aí, meu querido, bora jogar! Vambora, só um minutinho, só um minutinho, antes de mais nada! Calma aí, calma aí, calma aí! Opa! Beleza, tudo certo? Só mais uma coisinha, eu tenho que cantar agora o hino da Argentina ao contrário! Morir glória conjuremos o... Agora vai, vambora! Ei! Ei! Aí, calma! Beleza, cara? Qual é? Pô, bora apostar uma paradinha aí de bobeira! Apostar o quê? Pô, uma coisa simples, cara! Tipo o quê, pô? Vamos apostar de 50 reais aí de bobeirinha! Não, não, cara, esquece! Apostar meu carro, então! Fala a boca, cara! Vamos começar a jogar logo, vai! Dá play! Vou apostar minha mãe, então, pra tu aqui agora! Fechado! Ela faz um pão de queijo gostosão! Demorou, então! Ih, vem! Entra na roda do pai! Vem! Olha! Olha de novo! Opa! Que isso, foi aonde? Ô, vou pra direita! Arvão, tá 5x0 pra mim, só faltam dois minutos pra acabar o jogo! Quer parar? Ih, caiu na provocação! Olha só, pessoal! Tá catimbado! Que isso! A virada tá chegando, hein! Ah, mano, não tá dando, não! Seus jogadores tão correndo demais! Isso é o macetinho que eu botei, pô! Coloquei todo mundo pra ter velocidade infinita! Só tem o Zenbolt agora! Tá de brincadeira, né? Tô de brincadeira! Óbvio que eu tô de brincadeira, pô! Olha o que eu aprendi também, ó! Segura! Ah, parou, mano! Agora seus carinhos vão ficar gigantes! Você não quer babar mais o jogo, não? Você não sabe fazer mais nenhum macete, não? Sei que não sei, ó! Segura esse aqui, ó! Tu transformou um pequeno Shakira? É, moleque! É isso, ó! Olha como é que ela dança na zaga aqui, ó! Dança a Shakira na zaga! Toma! De salto alto! Entramos de salto alto! Sai, sai! Tá vendo? O jogo mexe com o meu psicológico, cara! Eu tava vindo numa semana tranquila! Só foi entrar aqui nessa portaria desse jogo que eu fico assim! Eu mereço! Não! Eu devo merecer! Por quê? Dá tudo errado na minha vida! Cara, foi só um lateral! Não vai dar não, cara! Não vai dar não! Eu vou pegar uma água com a cica! O Gawão cruzou na área e o atacante escorou na cabeça! Ele quitou! Ele quitou! Ah, não, mano! Você saiu do jogo? Ah, moleque! Qual foi, mano? Eu vou te quebrar, velho! Na moral! Vai quebrar nada! Vai estar em quarentena, tá maluco? Tu vai me quebrar? Eu, hein! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! O que é isso?